E quem precisa voltar a respirar é Cueva. E olha o puxão de orelha que ele tomou do Rodrigo Caio ontem em coletiva do zagueiro do São Paulo. É uma situação difícil. Eu acho que é muito pelo momento que a gente vive. É difícil o jogador conseguir desempenhar o seu melhor. Isso é claro. Eu estou há muito tempo aqui, já passei por muitas dificuldades e sei o quanto é difícil. E ainda mais para ele, que é a nossa camisa 10, jogador que articula todas as nossas jogadas. Mas ele também sabe, ele tem consciência disso, ele sabe que ele tem que melhorar. E a gente, de alguma forma, a gente tenta ajudá-lo, mas também ele tem que se ajudar. Aí, acordetado do Rodrigo Caio. E tá certo, é um dos líderes do São Paulo. Ele tem que se ajudar porque fez duas boas partidas pelo Peru. Hoje o treinamento novamente fechado, coletiva 3 da tarde, 3h30 é o treinamento, portões fechados. Vamos ter que sair do CCT da Barra Funda. Mas acredito nesse São Paulo. Sidão, Éder Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio, Edmar. Petros, Juscelet, recuperado da pancada, Hernanes. Lucas Fernandes, Cucueva no banco, Marcos, Guilherme e Prato. Acredito nesse time que enfrenta a Ponte Preta amanhã. Mais de 40 mil torcedores amanhã no Morumbi, né? Há mais de 40 mil torcedores. Quase tudo esgotado de arquibancada.